Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer um acompanhamento, uma análise bem tranquila da Ipera Pharma, que a gente não vê há bastante tempo, já esteve no portfólio, a empresa é uma empresa farmacêutica, como dito, esteve no portfólio sem grandes expectativas de evolução de preço no período, The Proverbal Sacrificial Lamb, basicamente era a ovelha de sacrifício para gerar caixa. Então, eventualmente, quando chegasse naquele preço, um pouquinho, eventualmente quando precisasse de caixa, era ela que, embora, dado justamente, não ter uma expectativa muito agressiva de evolução no preço, a data clareza da evolução da operação, a tese de investimento como um todo. Grande mudança na estrutura da operação desde a última análise, no segundo trimestre de 2019, ela continua entregando resultados consistentes, o que é bem positivo e esperado, dado o molde da operação, com fortes margens, mas agora com estrutura de capital mais pesada, afetando a margem líquida pelo carregamento da dívida, vindo de um caixa líquido, no segundo trimestre de 2019, de 674 milhões de reais, para um forte endividamento líquido de 7,75 bi, nesse momento, duas vezes e meia a dívida líquida sobre a EBITDA, para quem quiser a noção da alavancagem. Em grande parte, pela sequência de M&As, de aquisições, feitas no período, especialmente marcas, só para exemplificar aqui, nós tivemos 18 marcas do portfólio da Taqueda, por 835 milhões de dólares, aproximadamente 3,5, 4 bilhões de reais, em 2020, e 12 marcas da Sanofi em 2021, por 190 milhões de dólares. Isso só para dar alguma noção, tem várias outras aquisições e movimentos aí. A evolução do preço do ativo no período me parece alinhada, leve desconto considerando a inflexão do macro, isso a gente vai ver quando tiver o comparativo aqui logo, logo, do operação financeiro no período, a forte geração de caixa e o futuro sem o peso do endividamento, dado que ela vai conseguir pagar isso aí sem grande dificuldade. Então, eu vejo aí um leve desconto no preço, dado a possibilidade de evolução dela, mas nesse momento, o preço ali bem... não discrepante como outras operações no mercado financeiro. Nada que chame mais atenção do que outras operações em cenário mais descolado dessa relação entre precificação e o valor do ativo. O olhar para o operacional financeiro comparativo mostra o que eu digo, a gente tem ali 45% de evolução no preço, 48% de evolução no lucro líquido, mas isso com o peso da alavancagem. Claramente visto pela margem, que tem uma redução agressiva versus o mesmo período do ano de 2019, e comparativo com o trimestre pontualmente mais negativo. Então, essa margem ainda assim é afetada negativamente pelo trimestre no qual a gente tinha um processo de reestruturação de partes da operação no começo de 2019. Se a gente olhar o comparativo lá atrás, a gente vê que 2018 era bem mais positivo. Então, assim, eu estou comparando com o trimestre de 2019 mais fraco, tem uma evolução bem parecida ali na lucratividade com o preço do ativo, com a evolução do preço do ativo, e se você olhar a parte operacional de EBIT e tal, a evolução é bem maior. Então, basicamente, o que eu preciso de tempo para digerir aquela alavancagem agressiva que foi usada para o crescimento da operação. Isso dito, a gente vai ao do Diligence, receita líquida com crescimento de 17,7% versus o mesmo período do ano passado, o EBIT das operações continuadas, 14,6% versus o mesmo período do ano passado, a margem 34,6% versus 35,6% no mesmo período do ano passado, um pouco pressionada, lucro líquido, crescimento de 10,7% year in year, com margem robusta em 22,6%, apesar de níveis menores historicamente, pela pressão da alavancagem, o que não é um bug, é um feature, é justamente, isso vem, não como um problema, isso vem do crescimento mais agressivo por alavancagem. A forte geração de caixa operacional é bem positiva e mitiga agressivamente o risco de crescer por alavancagem. Isso não é provavelmente um problema. Vendo ali a alavancagem em 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, dívida líquida é essa que a gente vê na tela em 7,75 bi, como dito ali, fruto de várias compras, de várias marcas, uma expansão agressiva. A gente quando vê o comparativo lá versus o mesmo período de 2019, a gente vê que, apesar do lucro estar com um crescimento mais módico, operacional, a receita líquida crescendo bem, mas agressivamente, dado justamente esse crescimento por alavancagem. Finalizando, a operação roda indiscutivelmente muito bem, mesmo com maior alavancagem por expansão, clareza dessa trajetória, clareza da operação faz com que isso seja facilmente precificado, então já presente no preço, o que deixa um espaço orgânico para a evolução do preço do ativo, sem muita surpresa. Com a contínua redução da alavancagem para crescimento, o que, como alocação de capital para quem é investidor como a gente, torna a dinâmica aqui do investimento pouco produtiva, é previsível e sem espaço para um ganho agressivo. Não vejo problema em alocação aqui, mas eu não tenho interesse. É uma questão de custo de oportunidade. O capital alocado aqui envolve muito menos risco do que alocado em outras operações, mas o ganho é consideravelmente mais módico, dado a previsibilidade do andamento do ativo. Certo? E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e análises que seguem aí. Valeu, galera, beijão!